Morreu mais uma vítima do grave acidente entre três veículos na MG 239, próximo ao trevo de acesso a Sapucaia, a 329, região de Bom Jesus do Galho. Você deixa ali a 116, pega o trevo pra Bom Jesus do Galho, é a 329. Três pessoas da mesma família viajavam no carro que invadiu a contramão, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária. A Alessandra Garcia chega chegando no MG Recall para atualizar essas informações. Alessandra, boa noite. Boa noite, Roberto Tomás. Boa noite pra todo mundo que nos acompanha neste momento. Então, Tomás, infelizmente, uma das duas vítimas que havia sido levada para o hospital com escoriações e também com fraturas múltiplas morreu. Hoje, Alvin Rodrigues de Andrade tinha 90 anos e ele é a segunda vítima fatal desse acidente. que aconteceu nessa localidade, como você bem disse aí, próximo ao trevo de entrada para a Sapucaia. Ele é pai do Francisco de Andrade, que tinha 67 anos, que era o motorista do veículo em que eles estavam e também morreu preso às ferragens. A outra pessoa que segue internada é o irmão do Francisco, o filho do Alvin. Esse homem, a gente ainda não sabe qual é o estado de saúde dele. Essas vítimas, elas estavam nesse carro de passeio, né, que se chocou contra um caminhão, como eu já disse, perto do trevo aí de Sapucaia. Eles eram da mesma cidade, cidade do Córrego Novo. O senhor Alvin foi vereador e o filho dele, o Francisco, que também faleceu, foi secretário de saúde. A Câmara dos Vereadores emitiu nota de pesar. Essa morte dessas pessoas provocou ali uma mobilização muito grande na região, muita gente manifestando por meio de redes sociais. As causas do acidente são apuradas, né, toda a dinâmica de como aconteceu esse acidente é apurado pelas autoridades e, de acordo com a polícia, o que se sabe até então, é que esses dois veículos se chocaram. O caminhão e esse carro de passeio, onde estavam essas três pessoas. Nesse choque, o caminhão, então, acabou atingindo um outro veículo, um terceiro veículo. Os dois motoristas, tanto do caminhão quanto deste outro, deste terceiro carro de passeio envolvido, também foram hospitalizados e a gente ainda também não sabe do estado de saúde, já que as unidades hospitalares, elas não divulgam esse boletim apenas para a família. A gente continua aqui atento a qualquer informação, a gente traz aqui novamente na nossa programação. Tomás, é contigo.